Sejam muito bem-vindos no vídeo de hoje uma opção muito saudável de café da manhã ou lanche da tarde você pode escolher quando consumir e muito saudável que faz muito bem para a sua saúde nós vamos iniciar com o preparo do iogurte natural não tem necessidade nenhuma de comprar iogurte para sua casa o iogurte natural feito em casa é muito saudável você tem garantia que você vai usar apenas dois ingredientes ao final das contas ele vai ser feito apenas com fermento lácteo e leite e além do mais ele dura uma semana na geladeira na sua casa você já faz um litro de uma vez só aqui em casa eu costumo fazer toda segunda-feira esse preparo porque eu vou ter iogurte para a semana toda o iogurte natural ele é rico em probióticos são aquelas bactérias que vão lá colonizar o seu intestino que vão ser saudáveis, que vão fazer bem para a sua saúde intestinal e aliada a esse probiótico, essas bactérias saudáveis do iogurte você vai ter a fibra da granola que nós vamos fazer em casa e a granola aí sim eu faço praticamente todos os dias aqui em casa seja para mim, seja para minha filha e não leva mais que 3 minutos para ficar pronto você pode fazer de sabores variados eu vou usar algumas sementes aqui você pode variar na sua casa substitui muito bem o pão então se você não consome trigo não gosta de consumir trigo se sente mal em relação ao trigo é uma opção maravilhosa para você incorporar no seu dia a dia e falando em trigo conta para mim qual é a sua relação com trigo qual é a sua relação com glúten você costuma consumir glúten o trigo, seus derivados ou você parou de consumir você percebeu algum benefício na sua saúde coloque aqui nos comentários para que mais pessoas vejam o que aconteceu na sua vida quando você retirou o trigo conta também há quanto tempo você está sem o trigo e para quem não retirou o trigo mesmo assim essa receita serve muito bem para você porque ela é fonte de carboidratos nós vamos usar a V como principal fonte de carboidrato para esse preparo e o mel o mel nós vamos usar para adoçar claro vai ser uma versão muito melhor do que essas granolas que a gente compra industrializadas que usam açúcar para adoçar o mel tem benefícios como ele é anti-inflamatório tem antioxidantes que o açúcar não tem o açúcar só traz prejuízos para a sua saúde enquanto que o mel além de adoçar traz alguns benefícios muito visíveis e além do que nós vamos ter a própria aveia e algumas sementes que vão ser fibra também vão ajudar a sua saúde intestinal vai ser um preparo completo em relação à saúde do intestino sabe por quê? porque tanto a fibra dos farelos quanto a fibra das sementes que nós vamos utilizar aqui vão servir de alimento para as bactérias benéficas ali presente no iogurte natural então você vai deixar o seu intestino tinindo você vai deixar o seu intestino maravilhoso porque você vai estar dando os alimentos para as bactérias benéficas e ainda dando as bactérias benéficas para o seu intestino então esse preparo é maravilhoso muito rápido de fazer e para que eu continue aqui divulgando esse tipo de receita algumas informações importantes por favor não deixe de curtir o vídeo se inscrever no canal compartilhar o vídeo com alguém que possa achar esse tipo de preparo também interessante alguém para quem você deseja muito bem e quer que a pessoa incorpore esses hábitos mais saudáveis em sua vida então bora para a receita eu vou começar pelo preparo do iogurte eu estou utilizando um iogurte integral e esse aqui ele é 100% leite ele só leva leite integral na sua composição ele não tem conservante como trifosfato de cálcio que é bem comum de ser encontrado para acelerar o processo a gente precisa que o leite esteja um pouco morno então eu vou colocar parte do leite não tem uma quantidade específica eu vou colocar parte do leite para aquecer enquanto isso eu misturo meu iogurte natural com outra parte do leite já começa aqui a diluir esse iogurte natural com o leite eu gosto muito de usar o iogurte natural dessa mesma marca essa linha aqui de produto ela tem uma qualidade muito boa eu gosto muito do sabor olha esse leite só leva leite integral leite em pó e fermento lácteo é o famoso só leite e fermento são os dois ingredientes que é o melhor tipo de iogurte que tem o iogurte natural que leva apenas dois ingredientes tem vários iogurtes que se dizem natural e que levam muitos conservantes mistura também com xarope de frutas então eu não gosto peguei já o meu leite que aqueci vou abrandar a temperatura dele com o restante do leite aqui e vou misturar tudo lembrando que esse leite que saiu do fogo ele se assemelha muito a água para preparo de pão aquela água que tem que ser morninha você coloca o dedo e não vai te queimar porque senão você acaba matando o fermento lácteo que vai fazer a fermentação para promover de fato que esse leite vire um iogurte então eu vou tampar aqui já está misturado meu leite com iogurte eu vou tampar vou passar papel filme vou tampar 100% porque essa bactéria para ela tanto faz oxigênio ou sem oxigênio então eu vou fechar bem para evitar contaminação é uma maneira mais segura de fazer e esse preparo aqui eu vou colocar no forno eu deixei o forno pré-aquecido na temperatura mais alta por cerca de 3 a 5 minutos mas vocês precisam entender que agora eu apago o forno o forno está apagado eu deixei ele pré-aquecer de 3 a 5 minutos apaguei deixei só ele ficar morninho e coloquei meu preparo lá eu deixei ele por cerca de 12 horas dependendo do lugar que você mora se for muito frio precisa de 24 e aqui já está o nosso iogurte eu deixei 12 horas no dia seguinte olha ele já está cremoso já está o iogurte natural o mais natural possível apenas dois ingredientes com as bactérias essas bactérias que fazem a fermentação do leite para ver a iogurte elas são benéficas para o intestino então são aqueles probióticos que a gente chama que você acaba às vezes comprando cápsulas e pós que o gastro passa o médico passa e você tem aqui de maneira natural e barata menos de 10 reais para preparar um litro de iogurte natural e agora o preparo da nossa granola essa granola é super simples leva menos de 3 minutos para ficar pronto eu estou usando aqui 3 sementes de base e a aveia a aveia que é rica em beta-glucano é uma fibra maravilhosa que ajuda a diminuir o colesterol ruim além de auxiliar no controle da glicemia o controle da glicose e que vai auxiliar o seu trânsito intestinal adiciono também as sementes de abóbora que são riquíssimas em magnésio e antioxidante vai ser excelente para a sua imunidade e auxiliar você a ter um sono de melhor qualidade adiciono também uma colher de sopa de semente de girassol a semente de girassol é a fonte de vitamina E que é antioxidante vai auxiliar a saúde da sua pele além de favorecer o equilíbrio hormonal a linhaça eu vou deixar para colocar depois então eu vou misturar aqui a minha frigideira não tem nada eu simplesmente coloquei as sementes aqui junto com a aveia e levei ao fogo então você consegue ver principalmente pela aveia porque eles não estão dourados eles estão muito branquinhos ainda e o objetivo o ponto de retirar é quando eles já estiverem um pouco mais dourados eu vou deixar aqui para vocês verem porque olha já vou mexer aos poucos eventualmente eu mexo para que não queime também porque a aveia denuncia para a gente olha só onde eu mexi já consegue ver que a aveia saiu um pouco mais dourada do que ela estava previamente e passando dois minutinhos aqui mexendo eventualmente olha só como já está bem mais douradinho esse dourado vai deixar também ele se prepara mais crocante o que é muito saboroso muito intenso muito melhor do que aquelas versões industrializadas aqui eu usei duas colheres de sopa da aveia uma colher de sopa da semente de girassol uma colher de sopa da semente de abóbora mas você pode mudar essa proporção não existe uma regra em relação a isso a aveia eu gosto de colocar sempre em quantidade maior porque ela é a base é o carboidrato da nossa preparação agora eu vou adicionar a linhaça só que com a linhaça vou colocar aqui uma colher de sopa acontece um fenômeno muito semelhante ao gergelim sempre que vocês usarem eles vocês vão precisar tampar eu vou deixar aqui o áudio original para vocês porque a linhaça e o gergelim eles pulam muito igual pipoca então geralmente eu coloco uma tampa hoje eu estou deixando destampado para vocês verem eu vou deixar até aqui o áudio original para vocês conseguirem ouvir vocês sabiam que isso acontece com a linhaça é muito legal fica pulando aqui muito interessante e o que acontece a partir do momento que eu boto a linhaça eu desde quando começa a pular eu já apago o fogo e adiciono o mel o mel eu coloco uma colher de sopa de acordo com essa proporção aqui que eu fiz mas o interessante dessa granola é que vocês não precisam se prender a maneira como eu preparei ela aqui vocês podem adicionar passas vocês podem colocar o próprio gergelim flocos de arroz eu gosto muito das sementes e da aveia porque eles vão me oferecer nutrientes muito importantes e o próprio mel para adoçar o mel ele tem antioxidantes ele tem compostos anti-inflamatórios então ele traz benefícios para a nossa saúde a partir do momento que eu apaguei o fogo coloquei o mel eu fico aqui mexendo um pouquinho se você deixar parado vai grudar vocês conseguem ver que gruda bastante na espátula mas ele também pode acabar grudando na frigideira então eu tiro a frigideira ainda quente porque quente o mel fica mais maleável depois ele acaba endurecendo e formando uns torrõezinhos que particularmente é uma das minhas partes favoritas e agora uma sugestão de consumo eu gosto muito de fazer esse copo aqui eu coloco algumas misturas de frutas hoje eu estou usando uva verde e morango picado coloco nosso iogurte natural 200 ml costuma ser a porção ideal para adultos e por último eu finalizo com a nossa granola olha só gente é muito mais gostoso do que qualquer granola industrializada do que qualquer iogurte industrializado e esse é um excelente café da manhã e lanche da tarde aqui nós já temos uma refeição completa com proteínas fibras carboidratos gordura saudável é uma refeição para ninguém colocar defeitos viram como são dois preparos muito simples o iogurte é claro você não vai conseguir preparar para o consumo imediato você precisa pelo menos de 12 horas dele fermentando mas a granola eu faço todos os dias aqui em casa seja no café da manhã ou seja no lanche da tarde é um preparo muito prático que em 3 minutinhos fica pronto fica muito saudável fica ainda até quentinho muito crocante você consegue perceber que a granola forma uns certos torrõezinhos ali às vezes eu faço até bolinhas com esses torrões vou trazer essa receita para vocês em um outro momento mas é uma delícia também então se você assistiu o vídeo até aqui por favor não deixe de se inscrever no canal de compartilhar esse conteúdo de curtir o vídeo porque assim você ajuda o canal a crescer e eu estarei aqui trazendo mais informações receitas e orientações nutricionais até a próxima a próxima Tchau.